Por favor, por favor, entre com a sua senha. Você não tem mensagens. Para gravar uma mensagem, tecle 2. Para... Você não tem mensagens. Você está no menu principal. Para gravar uma mensagem, tecle... Para acessar suas listas de grupo, tecle 2. Para modificar suas opções de notificação de mensagens... Para alterar a sua senha de correio de voz, tecle... Entre com sua nova senha de 4 a 7 dígitos. Sua nova senha é... 2, 4, 2, 4. Por favor, faça uma anotação disto. Para alterar a sua senha de correio de voz, tecle 1. 2, 5, 6, 6, 7, 4. 2, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 7, 9. 5, 6, 7, 9. 5, 7, 9. 6, 8, 9. 7, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 5, 6, 8.